A solenidade de Corpus Christi tem o objetivo de celebrar e honrar publicamente a presença de Jesus na Eucaristia, sacramento católico, que faz memória da última ceia celebrada por Cristo na quinta-feira santa. A Eucaristia, antes de tudo, significa ação de graças, é o sacrifício de Cristo na cruz. Viva intensamente este momento, Rede Selina Alta, emissoras a serviço da paz e do bem.